Rascaeta na cobrança, o cruzamento, Muriel sai do gol, soco na bola, a sobra é do Gabigol! GOOOOOOOL! É do Flamengo! É Gabigol! Muriel socou nos pés do artilheiro! Rompasse, Everton liberteu o Gabigol! Bola pra ele, Gabriel recebe, vai pra cima da marcação, Gustavo chegou de pé esquerdo por cobertura, Gabigol, laço do Flamengo! Sabe de quem? Gabigol, Gabigol, Gabigol! É o 9 da emoção! Iluminado! Camisa 9 da Gávea! Parecia de difícil solução! Ele tem um repertório... Praticamente, a definição do jogo, bola tocada, Gabriel bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL nos últimos 4 jogos! O artilheiro do Flamengo, na camisa pesada de tanto suar, vem pra reta final, pra lá! E vem pra marcação, Arrascaeta, chega bem, domina, faz o toque, botou na frente, 2 contra 1, pode ser o momento do Flamengo, Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! GOOOOOOOL! É, é, é do Flamengo! Gabriel Barbosa, o aniversariante do dia, põe pra Michael, 2 jogadores do Santos, são 3 do Flamengo, Michael partiu, jogou pra direita, pra Gabriel, bateu pro gol! GOOOOOOOL! A bola dele, na sequência, Michael, tinha na esquerda o Bruno Henrique, preferiu trabalhar pro Gabriel, que vira a Gabigol! Bem, Arrascaeta, pega o River saindo, toca pro Bruno Henrique, é pra resolver, vai pra cima! Limpa, clareia, Gabriel pediu no meio, Bruno Henrique na cara do gol, Arrascaeta, bateu, Gabigol! Toca a música, é gol, Domingão! GOOOOOOOL! 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 PELOS PELOS PODERES RUBRO NEGROS DE GABIGOL! NADA É IMPOSSÍVEL! GOOOOOOOL! ISSO AQUI É FLAMENGO! É O AI JESUS! Vibra maior torcida do mundo! Gol! Uma página épica começa a ser escrita na história do Flamengo. Mas a bola ficou ele, a bola e o gol. E ali não tinha jeito. Gabriel Barbosa, o artilheiro da Libertadores, bota pra dentro e a pressão aí, ó. E, e, olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música e é gol do Bencão! Gol! Gol! Épico, memorável, o maior momento da história do Flamengo! Eu só acredito porque estou narrando! Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? Se não tinha, tem a partir de agora! Gabriel Barbosa!